Bom dia, Materna 1! Tudo bem, meus amores? Hoje a Tia Dani trouxe mais uma aula pra vocês. Vocês estão aprendendo tudo? Estão com alguma dificuldade? Se não estiver entendendo, se estiver com alguma dificuldade, pede pro papai ou pra mamãe falar com a Tia Dani, tá? Entrar em contato com a Tia Dani, que a Tia Dani vai explicar pra vocês, tá bom? Hoje é 1º de outubro. Estamos iniciando mais um mês. Que esse mês seja cheio de bênçãos, de coisas boas pra nós todos, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Que dia é hoje, Materna 1? Vocês sabem? Vamos cantar a nossa música para juntos descobrir? Vamos lá? Sete dias a semana Tem, 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 tem. Quando um acaba, logo o outro vem! Domingo! Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira E o sábado que vão Cantemos felizes A canção do dia Hoje é... Que dia é hoje? Quinta-feira Dia de alegria Que o seu dia Seja bem feliz Muito bem, Materna 1 Hoje é quinta-feira E também é dia da nossa aula ao vivo, hein? Tia Dani espera todos vocês na aula, combinado? Mais tarde, tá? Quero só ver Olha o nosso alfabeto Materna 1 Todo mundo cantando junto com a Tia Dani A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, A, P Q, R, S, P, U, V W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, A, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu cantei o ABC Agora eu quero ver você Eu quero ver você aprender A, A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V A, B, A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V A, B, W, X, Y, Z Eu cantei o ABC Tô gostoso aprender Muito bem, Maternaum Esse foi o nosso alfabeto Deixa o seu joinha Deixa o seu joinha pra gente Agora vamos cantar as vogais Vamos lá A, 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 Minha Abelhinha Como que a abelha faz? E, 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 Minha Escovinha Todo mundo escova nos dentinhos I, 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 Índio já chegou Como que o índio faz? O, 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 O Óculos da vovó Cadê o óculos da vovó, Maternaum? U, U, U Seu, U, U Bu Todo mundo faz bicão Igual a Tia Dani Muito bem E os números Agora a Tia Dani Quer vocês contando bem alto Junto com a Tia Dani Até dez Vamos começar? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez E as formas geométricas? Quem está craque nessas formas? Qual o nome dessa forma? Fala pra Tia Dani O círculo E qual a cor desse círculo Maternaum? A Azul E essa outra forma? Como ela se chama? Retângulo Muito bem E qual a cor desse retângulo Maternaum? Amarelo Muito bem E qual o nome dessa forma Maternaum? Quadrado Quem sabe dizer pra Tia Dani Qual a cor desse quadrado? Vermelho Nossa última forma geométrica Qual o nome dessa forma? Qual a cor do triângulo? Qual a cor do triângulo? Quem sabe dizer a cor do triângulo? Verde Parabéns Oba! Hoje nós vamos trabalhar o que será? O projeto É hora da nossa arte Então vamos lá O nosso projeto chamado O porquê das coisas Por quê? Por quê? Vamos descobrir? Olha lá o nosso projeto Todos os animais que nós vamos trabalhar Hoje nós vamos trabalhar Hoje nós iremos trabalhar Com a tartaruga Vamos lá O projeto vai ser a página 3 Onde as tartarugas põem os seus ovos? Quem sabe dizer pra Tia Dani? Vocês sabem? As tartarugas botam seus ovos em buracos na areia da praia Os materiais necessários Para nós fazermos essa atividade Lápis de cor Hoje de cera Cola branca Aquela tartaruga que a Tia Dani mandou junto com os projetos O molde da tartaruga Papel crepom E a areia que a Tia Dani também mandou pra vocês Vocês guardaram? Antes a Tia Dani vai passar uma musiquinha Um vídeo pra vocês Que fala da dona tartaruga Vamos conhecer? A dona tartaruga mudava pelo mar Ela queria muito a praia alcançar Andou pela areia e os seus ovos enterrou E então para o seu lar voltou Tic-tac, tic-tac, o tempo passou Tic-tac, tic-tac, o tempo passou Os ovos chocaram Crack, crack, crick Os ovos chocaram Crack, crock, crick E muitas tartarugas saíram para o mar E muitas tartarugas saíram para o mar A dona tartaruga encontrou os seus filhotes E cuidou deles para crescerem bem fortes Tic-tac, tic-tac, o tempo passou Tic-tac, tic-tac, o tempo passou Os filhotes cresceram e viveram lá no mar Os filhotes cresceram e viveram lá no mar Tic-tac, 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 o tempo passou Tic-tac, tic-tac, o tempo passou Muito bem! Vocês viram que o vídeo explicou tudo como a tartaruga faz? Ela sai do mar, vai lá na areia da praia Faz um buraquinho na areia E coloca todos os seus ovinhos lá dentro Depois ela fecha, coloca a terra em cima Ela enterra seus ovinhos Assim os ovinhos vão ficar bem quentinhos E quando der o prazo certinho Os ovos vão se quebrar As tartaruguinhas vão sair Eles vão para o mar e encontram a mamãe deles Vocês viram que lindo? Que interessante, né? Agora, vamos fazer o nosso registro? Vamos lá, junto com a tia Dani? Agora nós vamos fazer o registro Então vamos lá O que nós vamos fazer, maternal, nessa atividade? Nós vamos passar cola em toda a folha, tá? Muito cuidado Dá pra ver que a tia Dani passou cola? Tá bem clarinho, mas dá pra ver Depois que passar cola em toda a folha Nós vamos colar a areia que a tia Dani mandou Mas ó, bem devagarzinho pra não cair essa areia E a mamãe, ó, fica brava, hein? Devagar, hein? Pede ajuda pra mamãe se precisar Então nós vamos passar a cola Depois nós vamos colocar a areia E ó, a tartaruguinha que a tia Dani mandou Antes de colar, nós temos que pintar ela, tá? Não cola ela, depois pinta Senão vai virar uma melequeira Ela pode até rasgar Então a gente tem que fazer tudo com muito cuidado Então pinta a tartaruguinha Bonitinho, ó Igual a tia Dani coloriu Olha que lindo que ficou a tartaruga Agora nós voltamos lá pra nossa página do projeto Depois que nós pintamos a tartaruga Nós vamos colar ela na areia Que é onde ela bota os ovos Não é? Onde ela enterra os ovinhos E ó, com o papel crepom Nós vamos fazer os ovos da tartaruga Vocês viram que legal? Muito lindo ficou a nossa atividade, né? Depois que colar Deixa secar bem, tá? Pede pra mamãe tirar o excesso Levantar a folha assim Em algum lugar que possa sujar Balança um pouquinho a folha Pra tirar o excesso de areia Que às vezes fica um pouquinho de areia solta Aí vocês colam a tartaruga pintada E os ovinhos de papel crepom Combinado? Essa foi a nossa atividade de hoje Amanhã tia Dani volta Tchau meus amores Morrendo de saudade